Uma conversa franca e reveladora com um dos maiores artistas do país. Osmar Prado fala sobre a luta contra um câncer e também explica as duras críticas que fez a nova geração de atores e atrizes. Inquieto de personalidade forte. Eu não sou um ator que se acomoda nos louros do sucesso. Sucesso é uma coisa efêmera, é uma coisa que passa, mas o seu trabalho não. O seu trabalho fica, aquilo que você faz, aquilo que você luta para fazer. E muito talento. Isso não basta, eu pensei que esse sonho fosse seu também. Osmar Prado fora de qualquer personagem, sendo ele mesmo. Eu tinha que me adequar àquilo que eles queriam que eu fizesse. E eu nunca me adequei, porque na verdade eu tinha o direito de eu interpretar o personagem que eu estava fazendo. Ele não tem receio de falar o que pensa. Sou uma pessoa muito difícil, instável, eu não tenho certeza de nada. Então eu vou jogando coisas dentro da cesta, depois vou remexendo até encontrar o caminho. De dizer não ou de exigir dos outros o mesmo comprometimento que entrega. Você, para contrassenar comigo, você tem que saber o seu texto. Seja na televisão, no teatro, no cinema. Porque eu estudo muito. Porque eu gosto. Eu me lembro que eu fiz uma cena com o Fagundes de três páginas. O Fagundes chegou pronto. Osmar, muito obrigada por receber o Domingo Espetacular. É uma honra estar aqui hoje. São 65 anos de carreira, né? Sim, sim. TV, cinema, teatro, carreira completa e admirado pelo Brasil inteiro. Sim, sem dúvida. Você se sente realizado hoje? Eu não diria que realizado. Porque, quer dizer, realizado, então tá, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Não, não. Eu me sinto realizado numa determinada etapa. Osmar, recentemente, disse não duas vezes a grandes produções da televisão brasileira. Primeiro, foi sondado para o remake de uma novela em que esteve na primeira versão. Agora, seria em outro papel. Eu acho que eu não deveria, e assim eu fiz, estar na novela por conta disso. Para que não houvesse nenhuma lembrança do intérprete da primeira versão. Depois, foi convidado para outra produção. Também negou. Eu li, gostei e tal. No momento de negociação financeira, eu recebi o telefonema de uma pessoa que eu não conheci. Eu disse pra ela que não negociaria por telefone, que eu precisaria olhar pra pessoa pra fazer a negociação. Não, ela disse que não temos sala, não temos sala pra te receber e tem que ser por telefone. Eu já considerei isso uma falta de respeito. Perguntei, então, qual seria a proposta. E quando ela disse qual era, eu disse muito obrigado, não vou fazer. E quero reafirmar o meu protesto de que, por telefone, não é muito simpático negociar um contrato. Mas foi aí que novo convite surgiu. No mesmo dia que eu disse não, o Eduardo Figueiredo me ligou me convidando pra fazer o marquês de O Veneno do Teatro. Eu não sabia, não tinha lido a obra, não sabia quem era o Rodolfo Sirera. Eu falei, manda o texto que eu quero ler. Quando eu li, eu enlouqueci. Foi assim que ele voltou a uma paixão antiga, o teatro. A única coisa na qual eu estou interessado é no estudo do comportamento humano. O teatro é difícil, só faz teatro quem é guerreiro. Você vê a Fernanda? A Fernanda faz teatro até hoje, ela é do teatro. Marília Pera, a Bibi Ferreira. Você se considera também um parceiro de cena exigente? Porque, como você disse, você se dedica 100%. Você espera que o outro que chega lá também esteja? Sem dúvida. Sem dúvida. Se o outro que chegar não estiver preparado, ele não vai se dar bem comigo. É muito comum dos nossos meninos que começam, e eu não vou culpá-los por isso, porque também eles precisam ganhar dinheiro, mas faz baile debutante, aí faz novela. Contra a cena, por exemplo, com o colega, por exemplo, que eu não vou citar nome, foi uma questão ética, que eles não sabiam o texto, porque teve que fazer um baile debutante, não teve tempo, aí chega lá, fica todo enrolado. E eu chego sempre sabendo. Eu já parei em ensaio, em gravação, porque o colega não olhava para mim. Quer dizer, ele ouvia a minha falha e lia o texto. Aí eu parei e disse, ó, eu preciso que você olhe para mim. E ele até brincou, né, muito simpático, disse assim, pô, não sabia que você gostava tanto dos meus olhos. Eu falei, gosto dos seus olhos, do seu sorriso, da sua expressão facial, da sua presença corporal e, sobretudo, do seu texto decorado. Parte da preparação do ator é física também. Aproveitamos para conhecer um pouquinho da casa onde Osmar vive com a esposa Vânia e uma das filhas, Luana. Os exercícios se tornaram indispensáveis, principalmente depois de um câncer descoberto em 2013. Foi incrível, é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Abriu-se daqui até aqui. Do nada, eu fui fazer a baba, quando eu olhei tinha um garoço. Do nada, do nada, do nada, do nada. Então, eu fiz duas cirurgias, 30 rádio e 3 químio. Já passei do monitoramento, mais de 5 anos, nunca mais voltou. Câncer, quimioterapia, radioterapia, te assustaram naquele momento? Veja bem, isso é uma circunstância normal da vida, né? Por que que não seria eu, se tantas outras pessoas têm? Por enquanto, Osmar Prado não fala de outros papéis. Está seguindo os seus princípios de viver uma história de cada vez. Mas tem uma certeza. Depois da peça, vai seguir sendo inquieto e incansável. Eu só vou parar de fazê-lo quando eu, de fato, não estiver mais aqui. O que é óbvio, onde todos nós vamos passar por isso, não é verdade? Mas enquanto eu tiver força, tiver coragem, né? E eu vim pra isso, né? Vim pra fazer esse tipo de trabalho. Vim pra fazer esse tipo de trabalho.